Cheguemos no baile, Ligorizada. Hoje vamos dar um rolezinho aqui, ó. Vamos lá na sede do Motoclube, tem muito tempo de não vem aqui em Chapecó. A muçulmana já tá preparada já? A gente vai dar um role no crochê da vovó. Da onde? Crochê da vovó. Crochê da... Sacanagem. O seu João vai assistir o vídeo, tá? A gente falou que parecia um crochê essa pintura, hein, seu João? E essa motinha tá comigo por quê? Deixa eu explicar pra vocês rapidinho aqui. Eu peguei o Rarlão, só que o Rarlão já deu problema, né? Se não fosse Rarl, não dava problema, já deu problema. Deu problema na manete de freio ali do Rarlão e eu botei lá no seu João pra arrumar. Só que nós estamos no interior, né? Chapecó, não tem peça. Aí tem que vir a peça lá de São Paulo, só chega quarta-feira. Então ele me prestou essa moto aí. E hoje tá frio pra caramba. Quantos graus? E hoje a gente já quer comprar a moto. A gente quer comprar a moto? Não tem dinheiro. Quantos graus tá fazendo? Vai fazer um grau. Um grau. Segura aqui, vai filmando aqui. Deixa eu ligar ela. Vem aqui. Esse tá... Não é, não é. Tem que botar na porta do bolo. A barilhinha. Aí, pensa rigorizado. Motinha. 800 cilindrados. Tá? Funcionamento top. É... Não é, não é. No outro atrope! É, gurizada, eu vou falar um negócio pra vocês, hein? Tá frio, meu filho. Deus do céu. O cara fica só no norte lá, não passa frio nenhum. Pra ir pro sul, talvez a galera daqui não tá sentindo esse frio todo, mas tá frio. Tá uns 11 graus agora, são 3 horas da tarde. Feio, né, graças? A motinha é boa, hein? Dá uma ligada nisso aí, mano. Eu achei top esse guidãozinho, essa posição de pilotagem aqui. Ficou filé demais. E o senhor João tá falando pra mim que vai vender essa moto. Parece que é 25 pila, quem quer nela. Fez a moto toda. Deixa eu desembarcar do cavalo de aço aqui. Cheguemos no baile. Vocês estavam com saudade da sede do motoclub, que eu sei, né? Eu também tava. Vamos dar um voltinho lá fora com essa galera ali, papai. Olha o violãozinho aí, ó. Rolando velhas virgens na balada. Hoje tá frio. Vou botar um foguinho aí pra dar uma esquentadinha. Mototeca. Ó. Ó, Guzére só no vinhozinho. Que boa. Tomando um vinhote. Ó. Aí sim, esquentar o frio. Aí, ó. Motoclub. 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 Chadozeiro. Chadão. Intrudeiro 800 lá do senhor João, que tem prestado comigo. Já vi. O próximo limpando telhado. Afim? Olha lá. Olha. Dessa moto tá bonita, hein, brisada? Dá uma olhada aí. Ó. Pensa no capricho dessa motoclub que o senhor João restaurou lá. Eu tô andando esses dias. Minha moto, o rarlão, tá parado lá, né, cara? Deu um problema no burrinho de freio do rarlão. E não tem como, né? Sem freio da frente, funcionando igual uma borracha. Você aperta, ele até freia. Mas tem que frear, apertar demais o... O... A manete de freio. Aí tive que trocar uma peça. Que... Aí tá demorando pra chegar a peça. Eu tô andando na moto do senhor João esses dias. E a ideia é pegar o rarlão e subir até Belém, né? Sentir um calorzinho porque o freio tá pegando. 11 graus agora, final de dia, hein? A Bad News aí. Dá uma olhada nessa miragem aí. Pô, pena que tá sem banco aí, ó. Bad News aqui, ó. Mirageiro. Só tem essa no Brasil, meu filho. Não tem outra não. Olha, ó. É Band News, né? Band News. Band News. É isso aí, ó. Estavão fazendo um polimento daquele com furadeira. Cadê a furadeira? Nossa, aí. Aí, ó. Furadeira serve pra tudo, né, pai? Ela gira, né? Rodeia? Fura a parede, folha a moto e vai embora. Tó. Isso aí. O Thiagão tem que dar uma lavadinha, né, pai? Tá, tá complicado. A Mila. A Mila aí, ó. É, Mirageiro. A Mila. Mil e uma noites, meu filho. Tá suja, bicho. Ó, meteu um pneu de fuca. Faz curva, não? Faz. Já testou ele na estrada, não? Capinha de chuva já fica ali amarradinha. Tá usando direto? Tá chovendo direto? E vamos pra frente. E pra quem perguntou do clube, que agora nós abrimos pra outras motos de outros estilos, né, cara? Não só moto custom. O que é legal disso aí, mano? Conversamos, conversamos. O nome do clube é Custom Bike Riders, né? Quem criou o clube foi eu, no ano de 2016. E, na época, a filosofia era somente moto custom pra dar uma resgatada no movimento custom, né, cara? Tinha pouca moto custom na cidade. Só que agora a gente sentiu necessidade de mais irmãos aí se aproximando do clube. Já abriu pra outras motos, hein? Então tamo tendo outros estilos aí. E você? Quer colar? Poucos serão. E muitos nunca serão. Então vamos, né, pai? Mas é louco o seguinte. Um cara trabalhando e os outros observando. É muito cacique, tá pouco índio, mano. Tá doido? Porra, ele tá frio, hein? O bicho tá lindo. Ô, americano. Pepe, fala. Então você é cacique também? Não, eu não. Eu trabalho pra caralho. Trabalhei pra caralho aqui, ó. Nunca varrei um chão na vida. Esse é o... É o bônus de quem funda o clube, né? Sempre vai ter um Pepe aqui. Esse aqui já foi Pepe também. Agora não é mais. Agora ele é Pepe. Ele é Pepe da própria moto. Ele era Pepe, depois virou PC. Pau no c... Sacanagem. Sacanagem. Aí, ó. Tão junto. Enquanto tá frio assim, ó. O melhor jeito é tomar cerveja assim. Deixa eu esquentar um pouquinho. Ou então um pouquinho. Ai, fica quente. Perrepeu não? Sim, aqui, né? Ah, é verdade, ó. Perrependidinho eu tô. Danado. O Motoclube continua só com os malvadão, ele. Só malvadão. Não temo igual. O que é isso? É gelo de aquele? É o limão. É aquele que eu comprei aquela vez, Vini? Aquele gelo que eu comprei aquela vez? Não, esse aí os guris compraram. Gelo saborizado. Gelo saborizado de limão. Mas eu tinha que comprar na época esse negócio. É uma bosta caro pra caralho. Rolê de coxinhas aí. Gelo de limão. Aí, ó. Aqui no CBR, galera, não é uma brincadeira não, velho. Já vamos molar o machado e o machado vai comer. Vai não, Pepe? Vai, 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 vai comer. Aí, ó. Dá os águas, vamos cair pra isso no olho aí, pô. Sacanagem. Vai ter águas. O rosto ali, o rosto não dá águas não. É vique mesmo, Sineiro. Deus do céu. Cheguemos no baile e o Fri pegou. Pegou, pegou, pegou. Fala, salsicha. Pegou ou não pegou salsicha? Não, não tô com frio. Fala, Gustavo. Pegou o Fri? Esfriou. Está longe do fogo. Baixou um pouquinho a temperatura. Fora, Jorelson. Jorelson. Jorelson está lento. E o teu irmão, Jorel, está onde? O irmão do Jorel está onde? O meu irmão está na entrega hoje. Jorelson, não bebe cerveja, só coca. Só coca. Meu Deus do céu. Já tivemos um aqui que só cheirava pra não. Ah, como é que é? É o Jeque. É o Jeque. Legalizaram a outra, liberaram a outra. Achei que era, qual que é a lenda? É, a verde agora. A verde, a verde. A Rheineken, a Rheineken. Achei que era a branquinha que fica na geladeira. E coca aí na geladeira. Cheguemos de novo no baile agora. Tem fogo, hein, papai? Aí, ó. Foguinho rolando na área. Cadê? Tem fogo aí? Para não passar vergonha, pelo menos, na internet. Falou que tinha fogo, agora tem que ter. Para não passar vergonha nas redes sociais. Não se acostumou? Aniversário da Gissa, hoje, já tá meio bêbada. Eu bebo, hein, meu. E tomou consulho de vinho. Nem eu bêbada, não, eu tô mais que bêbada. Não, meio, não. Meia bêbada. Meia. Meia bêbada. Tô mais que meia bêbada. Tomou consulho de vinho hoje, já? Um e meio. Já? Já. Tem que comprar mais? Uma água. Não tem que comprar mais? Uma água. Uma água. É, mas aí o vinho tá 24 milho. Não, tomou duas águas. Tem uma cheia ali. Mas o outro foi e passou? Meu Deus do céu. Nossa senhora. Vamos lá dentro, vamos ver como é que tá esse povo lá dentro. Não é possível, papai. Cadê meu baile? Ah, tem mais fogo. Cara, tá a quantos graus agora? 10? Olha aí, vamos ver. Mostra aí, mostra aí. Quero ver quantos graus tá. Pra não falar que elas estão falando mentira. 10. Vamos ver como eu tô bom de temperatura? Se eu não tô com frio, velho, é 10. Eu só começo a sentir frio na hora que baixa de um dígito. Tem que chegar no outro pra baixo. Não dá. E nós vamos de moto embora aí, né? E desce não. Aí, ó. Onde você vai, salsicha? Onde você vai, salsicha? Eu vou comprar carne. Mas vai assaltar? Mas é caro ou não comprar carne? A gente vai... Esse porra aí, tá com carne assaltante, pai. Tá lá, tá lá. É fóssimo no baile. É, mas eu perco aqui, ó. Lá tem as... As Turing, né? Vamos fazer um DEC PMW. E não é PMW, não é PMW mesmo. Com isso que... Ah... Vamos ver. Vai dar um limite, pai. Não é? O limite é da bovina, calma, hein? Não, é não. Tem uma dose até que serve. Pode contar aí que você vai... Não, eu posso. Eu sei o seguinte. Vamos fazer um DEC PMW. Fazer um DEC PMW. Toca zero, meu filho. Nós não estamos comendo a DEC PMW. Tá bom? Só completar, pai. Só completar, papai. Nossa senhora. Furgou as ondas do mato. As ondas da praia. Custa bike riders é o... Tá? Então, onde vem, você tiver. Aí as músicas boas tem que ficar no volume mini, né? Não é. Ô frate Eu fiquei no máximo Voltamos ao programa Super Bowl Foi a música no volume mais alto Eee, vou fumar uma GoPro Fala aí, isso não é podcast? Eu sou podcast Uma hora e meia Quer falar? Olá, aqui quem fala é o podcast Sejam bem vindos à câmera GoPro Vai gerar receita em cima dele Você veio de chapéu De onde surgiu o chapéu? Ai, macanto de embora Ai, macanto de embora Eu tô preocupado e tal Você tá ouvindo muito poragem? Não, eu tô muito preocupado Não, o Fábio já falou que vai contratar ele E a chapéu, como é que você vem de moto? Tem meu baú ali Tem o meu baú ali né Vem no baú? Você é motoboy? Não Já foi? Já Participou do universo dos trabalhadores brasileiros Claro né Quem não nasce em berço de ouro tem que se virar E agora você faz o que na vida? É, agora você vai crescer Fazendo o curso técnico e eletricista agora É, isso que é Ah, papai Menino bom esse aqui ó E a barba tá crescendo hein Se ele não crescer na vida a barba vai crescer Mas eu descobri uma coisa triste Que se eu for trabalhar na indústria eu tenho que tirar Não vai então Não vou Não vou trabalhar na indústria Mas a gente trabalha na indústria Eu trabalho? Eu falei pra ele que se ele for trabalhar Inclusive é uma barba bem maior né Eu trabalho a indústria forno Eu falei que se ele for trabalhar ficou ali Mas alguém te contratou? Ainda não Alguém te contratou Tô tentando Tô tentando Comprei aquelas bombas penianas Já vai na volta Ele vai pra ele Comprei o que? Comprei o que? Uma bomba peniana Discomendado 10 centímetros Não deu ainda Não deu Ela usa 3 anos não deu certo Não deu? Não vai dar certo Roubou daquele pedido do exército lá Aí a galera Fudeu que sujou Tem viado também nós juntos Tá aí o pior aqui ó Foi do exército que Foi do exército foi o que? Cabo Pinsados Cabo Melhor cabo Pinsados que eu existiu Eu achei que era a capital Cabo raso ainda Ei gurizada Fui mais 3 dias de Chapecó Desse cavil Desse clube que eu amo E depois Meteu o pé Belém Então acho que Posso até falar que Essa filmagem aqui Foi o primeiro episódio Da moto expedição Santa Catarina Pará O Chapecó Belém Você decide o nome aí Vou fazer uns 5 dias de viagem aí Porque são quase 4 mil quilômetros Que eu vou rodar sozinho De moto Óbvio né De moto Na Mosquinha Varejeira Que inclusive Tá sendo sorteado no canal Se você não tá participando Do sorteio Você ainda tem chance De participar Que são apenas mil cotas Ah Americano Mil números é muito Cara Dá uma olhada no sorteio Que essa galera tá fazendo No Instagram aí de Sei lá 90 centavos São 100 mil números 10 mil números É coisa pra caralho Então assim E a questão maior é o seguinte A gente quer ajudar o canal cara A se manter essa plataforma frita Caralho Agora velho Deve estar uns 5 graus No máximo É Dá uma moral pra gente Vou andar com vocês até ali E vou encerrar esse vídeo Olha aqui ó Galera um fogo ali mano E não tem o que fazer velho Fogo, fogo, fogo Agir essa menina sentada ali Cheguei em casa Às 10 e pouco da noite 10 e meia E as pessoas já estão Deitadas Dormindo no baile Cheguei no baile Deu tudo certo